Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 1989, é um filme 007, Permissão para Matar, um filme de ação e suspense. 007 é uma franquia muito legal, de vários filmes muito legais, 007. Esse é o 16º filme da franquia James Bond, lançado em 1989, 007, Permissão para Matar, o nome do filme no país de Portugal é 007, Licença para Matar. Esse filme custou 32 milhões para ser feito e foi recado nas bilheterias, no cinema, 156 milhões, o filme 007, Permissão para Matar. Esse é o segundo e último filme estrelado pelo Timothy Dalton como coagente do M6 de James Bond. 007, Permissão para Matar, o filme teve crítica 79% no site Roy Tamatóis, a crítica de 79%. James Bond desobedece, ordens e parte em uma missão para vingar a morte da mulher, seu amigo, assassinada por chefão das drogas. Ele chega à base sul-americana do narcotraficante e disfarçado de pistoleiro, é contratado pelos criminosos. 007, Permissão para Matar, o filme teve dedicações a melhor filme ao prêmio Edgar Allan Poe em 1990, dedicações para Michael J. Wilson e Richard. Se você curtiu a sua notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias e filmes, até a próxima, curte aí, até a próxima e tchau.